Olá meninas, meu nome é Luane, sou instrutora na Escola Manicure, como vocês já sabem, e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um aplicativo que a Escola Manicure fez super interessante. O nosso aplicativo você consegue baixar tanto pelo Play Store, ó, Agenda Manicure, é esse com o desenho cor-de-rosa, ou pelo link abaixo. As funções dele é muito interessante e muito fácil de usar. Por exemplo, você pode adicionar a marcação, que no caso é o agendamento, você pode cadastrar cliente, colocar o nome, o celular do seu cliente, pra quando você quiser ter alguma informação, pra quando você quiser confirmar o horário do seu cliente, já tá ali cadastrado o celular, que é o contato dele. Você pode cadastrar também o serviço, por exemplo, mão, pé, decoração, adesivo, pé e mão, que daí você coloca um valor total. Quem mexe com alongamento também pode estar colocando o tipo do alongamento, fibra, gel, acrigel, todos os tipos de alongamento, tudo o que você faz dentro do seu atendimento, independente se é pé, se é mão. O mais interessante desse aplicativo são os relatórios. Por exemplo, depois de finalizar todos os atendimentos, você consegue ter relatório semanal, mensal também. Assim você vai ter um controle do tanto que entrou de dinheiro no seu estabelecimento. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Quem baixou o aplicativo, deixe aqui nos comentários, não esquece também de curtir o nosso vídeo e ir lá no Play Store e deixar a sua avaliação. Também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Um beijo, meninas, e até a próxima!